Não quero nada Você pode partir se não quer nada Você pode ficar Ou você pode partir se não quer nada Não quero nada Você pode sorrir se não quer nada Você pode chorar Ou você pode sorrir se não quer nada Duvidas Você não pensa em nada Não vê o caminho Você não vê a estrada Você não pensa em nada 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 Não quero nada Você pode sorrir se não quer nada Não quero nada Você pode ficar Ou você pode sorrir se não quer nada Não quero nada Ou você pode dormir se não quer nada Ou você pode dormir se não quer nada Ou você pode dormir se não quer nada Você não viu nada Você não viu nada 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 Ou você pode dormir se não quer 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 nada Obrigado.